Bom dia, que Deus e os céus te guardem, comece a sua segunda-feira, a sua semana, declarando assim comigo, Senhor, obrigado, gratidão por todos os livramentos, por todas as bênçãos que o Senhor tem me dado e todas as bênçãos que o Senhor há de colocar em minhas mãos. Diga, eu te agradeço, eu te glorifico, aleluia. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo e hoje eu quero orar agradecendo a Deus, porque eu creio que a prova, o deserto, na sua vida termina hoje, nesse dia. Hoje eu quero fazer uma oração de gratidão, gratidão, agradecimento, isso é uma afirmação, você só agradece por algo que você recebeu, não é verdade? Você agradece, normalmente, normalmente você agradece por algo que você recebeu. Então, quando você agradece pelas bênçãos, isso é fé. A palavra de Deus diz que fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que seus olhos não podem ver. Então, meus olhos ainda não estão vendo aquela bênção, mas eu já estou agradecendo, porque eu tenho fé que aquela bênção já foi liberada na minha vida. Hoje eu quero que, por favor, você escreva aí abaixo, o nome disso é Dar Legalidade. Escreva aí abaixo, agradeça a Deus pela bênção que você crê, que Ele já está colocando na sua vida. Exemplo, Senhor, obrigado pela minha saúde, pela minha cura. Você que está enfrentando um momento de doença, de enfermidade na sua vida ou na vida de alguém que você ama. Senhor, obrigado pela cura do meu filho, obrigado pela cura do meu pai. Então, eu quero que você escreva aí agradecendo por uma bênção que você crê que Deus está colocando na tua vida. Hoje é o último dia da campanha saindo do deserto e eu creio que Deus vai te dar vitória. Eu creio que o Senhor vai te abençoar. Escreva aí abaixo, por favor. Você que está entrando aqui, nesse momento, pela primeira vez, acredite que não é à toa, não é obra do acaso. Existe um propósito para isso. Se Deus está trazendo você aqui é porque Ele quer te abençoar muito, Ele quer te proteger. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Eu vou orar por você agora, tá bom? Eu digo isso aqui sempre, que aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Eu vou orar por você agora. E se você quiser que eu continue orando, se você sente assim, eu preciso de oração. Preciso que Deus abençoe minha vida, ilumine meus passos, ilumine meus caminhos. Então, você vai clicar aqui abaixo, aqui, na palavra inscrever-se. É gratuito, você não paga nada. Quando você clicar na palavra inscrever-se, como já diz aí o nome, inscrever-se. O próprio YouTube vai escrever, vai registrar o seu nome nesse canal, que é uma corrente de oração. A partir desse momento, eu entro aqui três vezes ao dia. As três vezes, seu nome, sua vida serão apresentados a Deus. Tá bom? Clique na palavra inscrever-se. E eu peço também a todas as minhas ovelhas que cliquem no símbolo do gostei. Tá bom? Tá certo? Deixa eu falar uma coisa para você antes de orar. E quero agradecer pela bênção que eu creio que o Senhor já colocou em tuas mãos. Há dias atrás, eu não costumo sonhar muito. Eu não costumo sonhar muito. Tem gente que vive sonhando, dorme e tem muitos sonhos. Eu não costumo sonhar muito. Mas quando eu estou em propósito de muita oração, normalmente eu sonho. E Deus fala muito comigo através de sonhos. E dias atrás, eu não cheguei a comentar isso aqui. Mas, diante do que Deus me entregou, assim que eu acordei hoje, sobre agradecer. Agradecer por aquilo que você não recebeu ainda, mas crê que vai chegar na sua mão. E o nome disso é fé. E aí, Deus, eu tenho certeza que foi Deus que me fez lembrar de um sonho que eu tive há dias atrás. Eu tive um sonho que eu estava direcionando uma ovelha. Olhe bem. Eu tive um sonho que eu estava direcionando, atendendo uma ovelha. E nesse sonho, eu dizia a seguinte palavra para ela. Ovelha, se Deus te der todas as bênçãos de uma vez só, a sua vida ou a vida de qualquer pessoa, perde o sentido. Olha a direção, olha a palavra, a frase. Eu lembro disso. Olha a direção que eu falei, a frase que eu falei para ela. Ovelha, se Deus te der todas as bênçãos de uma vez só, a sua vida ou a vida de qualquer pessoa que ele fizer, isso perde o sentido. E aí, depois, eu acordei. Aí, você tem um sonho. Durante o dia, você começa a lembrar, né, do que você sonhou. Aí, eu lembrei disso. E eu fui meditar no que aquela frase que Deus me usou para essa ovelha queria dizer. E depois eu tive um entendimento. Imagine, se Deus olhar para você e dizer assim, filha, filho, você tem mais 40, 50 anos de vida pela frente. Imagine. Estou falando uma pessoa que tem, digamos, 40 anos. Aí, Deus fala, você tem mais 50 anos de vida. Você tem mais 55, 60 anos de vida pela frente. Então, filho, filha, todas as bênçãos que durante esses 40, esses 50, 60 anos, ao longo desses 60 anos, você iria receber. Eu vou te dar agora. Eu vou colocar agora na tua mão. Eu vou colocar agora tudo. Acredite. A vida perderia o sentido. Porque a vida é um equilíbrio. A vida é um equilíbrio. E se Deus te colocasse todas as bênçãos de uma vez na sua vida, todas as bênçãos que você merece, que você tem direito, você mesmo colocaria a perder. Quando eu digo você, o ser humano é assim. A vida é um equilíbrio. Você já viu um pássaro? Você já viu um pássaro? Duas asas. O equilíbrio, ó, são as asas que fazem ele voar. Ele voar, ele planar no ar. Imagine cortar um pedaço da asa de um pássaro. Nunca mais ele vai voar. Porque são as duas asas que fazem ele voar. A vida é um equilíbrio. São as lutas e as bênçãos. Entendeu? São as lutas e as bênçãos. Porque tem pessoas que só querem as bênçãos. Mas você tem que entender que a luta, aleluia, escute o que eu estou te falando, ovelha querida. A luta vai trazer para a sua vida coisas que as bênçãos nunca trarão. Porque as bênçãos são consequências das lutas. Você entende? Se você passa uma grande luta, a consequência de uma grande luta é uma grande bênção. Se você passa um grande deserto, a consequência de um grande deserto é uma grande vitória. A luta, ela vai te ensinar o que nenhuma bênção vai te ensinar. Porque a luta, ela vai te amadurecer. Imagine, é na luta que você vê quem são as pessoas verdadeiras ao seu lado. Imagine se você é uma pessoa muito rica, muito próspera. E todo dia você dá uma festa na sua casa. Todo dia você dá uma festa na sua casa. Todo dia você faz uma comemoração em sua casa. Você terá muitas pessoas na sua casa. Você vai conseguir identificar quem é seu amigo, sua amiga de verdade? Não vai. Agora imagine a pessoa que está dando uma festa, ela perde tudo, ela cai doente em um leito de dor. Ela fica em cima da cama. Durante um tempo, na cama, adoentada, adoentado, enferma, enfermo. Será, escute isso, será que o mesmo número de pessoas que estavam na casa dessa pessoa, nas festas, nas comemorações, esse mesmo número de pessoas, vai frequentar, visitar aquela pessoa da mesma forma que ia na casa daquela pessoa quando ela tinha prosperidade? Quando ela tinha prosperidade ou tinha algo para oferecer? Não, claro que não. Então, a luta, a prova, ela te amadurece. A prova, ela te aproxima de Deus. Eu costumo ir em muitos hospitais. E uma coisa que eu observo, no hospital, a maioria das pessoas que estão internadas ou tem uma bíblia perto ou está sempre ouvindo uma oração no celular. Por quê? Porque a luta, a prova aproxima a pessoa de Deus. A luta, a prova faz com que a pessoa conheça Deus de fato e de verdade porque ela vai fazer as orações mais sinceras, ela vai buscar Deus, ela verá o que importa de verdade na vida. Ela começa a dar valor a coisas que verdadeiramente importam. Então, agradeça pelas lutas, agradeça pelo deserto, agradeça, sabe? A vida é um equilíbrio. Até as traições que você passou, que você passa, alguém passou na sua vida, te traiu. E eu não falo só de relacionamento, eu falo de amizade, eu falo de confiança, sabe? Eu estava vendo, eu estava vendo, eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que disse eu botei uma pessoa para trabalhar comigo e essa pessoa tomava conta das finanças. É até uma pessoa famosa, que eu não vou falar aqui o nome, tomava conta das finanças. E essa pessoa, ela me lesou em milhões e milhões e milhões. Mas aquilo me fez amadurecer, entender e eu tirei essa pessoa, mas aquilo não acabou com minha vida, porque depois disso eu me orientei e eu ganhei muito mais, ele falou. Então, as lutas, as provas, faz parte do equilíbrio da vida. Você não pode querer só a bênção, porque entenda mais uma vez, a bênção sempre será a consequência da prova. Não existe, não existe bênção sem prova. Não existe você ser abençoado, abençoado, se não passar por um deserto primeiro. E eu quero dizer para você que um deserto na sua vida está terminando, acabando hoje. E você há de viver um tempo novo. Você há de viver um tempo novo. Você há de viver um tempo de vitória. A vida é assim, passo pelas provas, tomo posse de vitória. Depois passo por outras provas. É assim ou não é? Porque uma vida só de bênção é coisa de novela só, é conto de fada. Porque a vida real é assim. Passo por uma prova, depois Deus me abençoa. Eu passo por um deserto, depois Deus me dá uma grande vitória. Assim a vida é um equilíbrio. Você entende? Como um pássaro. E que você venha voar alto. Diga, eu creio, eu tomo posse. É como agora eu lembrei de uma palavra que diz a Bíblia. Aqueles que esperam no Senhor. Renovarão suas forças. Subirão como águias. Então, que você venha ser como esse pássaro. Que supera toda a tempestade. E sempre estará acima das tempestades voando. Haverão as tempestades. Mas você sempre encontrará nas tempestades. Você sempre encontrará forças para ter a sua vitória. Eu sinto que aquilo que eu estou falando aqui vai dar força para muita gente. O inimigo está furioso. Porque ele gostaria que você parasse. Porque ele gostaria que você desistisse. Mas ele já caiu por terra. Em nome do Senhor Jesus. A minha oração hoje, nesse começo de semana, nessa segunda-feira. É para agradecer a Deus pelas bênçãos que eu creio que ele já colocou na sua vida. Amém? Antes de orar, vamos orar o Salmo 23 hoje para encerrar a campanha saindo do deserto. Antes de orar, só quero dar um recado aqui às ovelhas. Todas as minhas ovelhas queridas e amadas que estarão comigo próximo domingo agora. Na arena, no estádio da Fonte Nova. Será lindo para a glória de Deus. Não vou dizer o que é, mas vou dizer para você que no momento, você que vai estar lá, no momento que você pegar a tua pulseira, a sua pulseira, você tem uma surpresa para você. Tá bom? Não vou dizer o que é. Tem uma surpresa que você vai gostar muito. Viu? Você vai gostar muito para a glória de Deus. E tem muitas ovelhas que não conseguiram pegar a senha. A minha equipe, ela está mandando mensagens para pessoas que pegaram a senha. E acontece de uma ou outra ter uma desistência por algo que aconteceu. Principalmente aquelas ovelhas que pegaram de outro estado. Então, entra em contato com a minha equipe e diz, infelizmente, eu não vou poder ir. Essas senhas, nós não iremos colocar senhas a mais, mas nós iremos recolocar as senhas de pessoas que confirmaram que infelizmente não vão poder ir. Então, você fique atento hoje, atenta ao meu Instagram. Minha equipe tem acesso e ao passo que alguém confirmar a desistência, vão ser colocadas a senha lá para que você retire a sua. Porque assim, essa será a última visita do profeta que nós faremos na Arena Fonte Nova. Já fizemos duas. Essa é a terceira. Pai, Filho e Espírito Santo. E algo espiritual. Você que foi na primeira, foi na segunda, não perca a terceira. Vamos fechar esse número de três representando Pai, Filho e Espírito Santo. E você que nunca foi, essa é a oportunidade. Não existe a possibilidade de você que mora em Salvador perder essa visita do profeta. Não existe essa possibilidade. Você não pode fazer isso. Tá bom? É a última visita do profeta em Salvador do ano. E estamos com a agenda já cheia para outras cidades, outros lugares. E você não pode perder. Você que não pegou a senha, fica atento ao meu Instagram hoje. Tá bom? Tá certo? Nós vamos orar antes. Eu quero ouvir aqui só um testemunho. Só um. Nunca mais eu ouvi testemunho aqui, né? Só um. E logo depois nós iremos orar o Salmo 23. Vamos ver aqui. Pronto. Olá, meu bispo. Meu nome é Ivi. Moro na Flórida. Hoje eu vim contar meu testemunho. Eu sempre recebi as orações do Senhor, né? Pela minha avó. E assim, eu tive uma perda muito grande na minha família. Logo em seguida, eu tive a separação do meu casamento de cinco anos. Tive crise de ansiedade. Comecei a ter que tomar remédios controlados. Entrei em depressão. Tentei suicídio. E começou a campanha do Senhor, né? Saindo do deserto. Eu tô nessa campanha. Comecei a ouvir as orações três vezes no dia. Também não conseguia pagar as minhas contas. Ou eu pagava a conta, eu colocava alimento em casa. Meu Deus. E hoje eu vim contar o testemunho que não preciso mais tomar meus remédios de ansiedade. Glória a Deus. Consegui pagar todas as minhas contas. Minha geladeira está uma benção de cheia. Deus é bom. E eu só tenho que agradecer pelo Senhor, por esse vídeo, que muitas das vezes parece até que o Senhor tá falando comigo. Muito obrigada por tudo. Que Deus continue usando você. Eu já te disse que te amo hoje, meu bispo. Te amo. Obrigada. Que Deus abençoe. Também te amo, ovelha querida. Que testemunho lindo e abençoado. Olha aí. Da Flórida. Tem muitas ovelhas em outros países que... Tanto brasileiros como pessoas de origem daquele país. Como Portugal, Angola, que me assistem aqui. que estão na corrente de oração. Colocar o fundo aqui. Que bom. Que bom. Deus abençoe a essa ovelha. Que testemunho lindo. Seu deserto acabou. Creia nisso. Seu deserto acabou. Agora você viverá um tempo de bênção, um tempo de vitória. Amém? Você toma posse. Nós vamos agora orar. E eu quero agradecer a Deus pelas bênçãos que eu creio que Ele já colocou na sua vida. Amém? Vamos orar. Colocar o fundo de oração. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Nesse momento de oração, nós começamos o nosso dia orando e creio, terminaremos o nosso dia agradecendo. Senhor, eu quero te pedir nesse momento, abençoe a vida de cada filho, cada filha. Queremos, Pai, te agradecer pela bênção que na vida espiritual foi liberada, pela bênção que na vida sentimental está sendo liberada, pela bênção que na vida física, na saúde está sendo liberada nesse momento. Queremos agradecer, Pai, pela bênção que está sendo liberada, pela bênção na vida familiar que está sendo liberada. Queremos, Pai, pela bênção que está sendo liberada, pela bênção que está sendo liberada. Quero que um ciclo de luta, pela bênção, pela bênção que está sendo liberada, pela bênção, na vida, Pai, do teu filho e da tua filha. diga eu creio, diga pai eu te agradeço, eu creio que a humilhação, a prova, a luta, o ciclo de deserto na minha vida termina hoje e a partir de agora eu viverei um tempo novo em nome do Senhor Jesus, aleluia, com muita fé, ore assim comigo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre, e você com muita fé diz amém, diga graças a Deus, glória a Deus, olha, eu tenho certeza que essa oração já abençoou muito o nosso dia e a nossa semana, amém ovelha querida, peço a você que compartilhe com 23 pessoas, essa é a última oração da campanha, saindo do deserto, compartilhe com 23 pessoas e que cada pessoa que receber essa oração através de você seja muito abençoado, abençoada, e essas bênçãos voltem para a sua vida mais forte, e você que está na peleja ainda para conseguir a senha, para a visita do profeta, fica atento hoje, atenta aos meus stories no Instagram, tá bom, tá certo? Eu já te disse que te amo hoje, te amo ovelha querida, que Deus te abençoe.